Ele é doce, ele é sábio, ele sabe estar preocupado com o mundo, tudo quer ele mudar, Coração exaltado, mas de mente serena, ele busca a mudança, nem que seja pequena, Olhe para ele com amor, gosto dele sério e vestido a primor, Deixe o pensamento o levar, com esse andamento ninguém o sabe parar, Lá vem ele, devagarinho, lá vem ele, a magicar, lá vem ele, sozinho, a beira-mar em São Martinho, Ele é forte, é teimoso, não se deixa levar, muito à frente do seu tempo, Ninguém pode enganar, adora dar passeios dentro da sua cabeça, Despassar a doelé, mas não há quem enfraqueça, Fico aqui à sua espera, gosto tanto dele e a saudade não coopera, Corro em direção àquele mar, vou dar-lhe um grande abraço, o amor que tenho para dar, Lá vai ele, devagarinho, lá vem ele, a magicar, lá vai ele, sozinho, a beira-mar em São Martinho, Lá vai ele, devagarinho, lá vem ele, a magicar, lá vai ele, sozinho, a beira-mar em São Martinho, Lá vai ele, sozinho, a�� beaucoup de imóveis, ale quieres no peut-te, Lá vai ele, sozinho, a maduro que encara dósta, To줘, lúperinho, qué pequeñita菜, la evolución, a lightningar, lúperinho, DShow aí também, veja que ele, sozinho, a 만�?", Blade Runner, avó, que deve estar sendo responsável, Fico aqui à sua espera, gosto tanto dele e sei estar com você, E a saudade não coopera Corro em direção àquele mar Vou dar-lhe um grande abraço O amor que tenho para dar Lá vai ele devagarinho Lá vai ele a conversar Lá vai ele sozinho A baramar em São Martinho Lá vai ele devagarinho Lá vai ele a conversar Lá vai ele comigo A baramar em São Martinho